Olá pessoas lindas maravilhosas, hoje vamos trabalhar com quem? Com o Exu das Matas que ele vai corrigir, é por onde ele estiver e vai trazer essa de volta pra você, tá? De volta mesmo, se você já não tem mais esperança, acabaram as esperanças, volte você não apareceu aqui no canal por acaso, não caiu de paraquedas então deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo que é muito importante se você é inscrito no canal, você participa das nossas orações e das nossas preces, tá certo? aqui no primeiro link embaixo tá o nosso outro canal da Ciganinha que fala muito sobre o amor, então corre lá, tá bom? então o que a gente vai fazer hoje? Você vai pegar, tá? Vai escrever o nome aí, olha aí da pessoa que você quer, que você quer de volta que você já fez de tudo e essa pessoa não voltou pra você, mas você quer ela de volta vai botar o nome dele aqui, ou o nome dela, vamos botar Fernando Matias fez isso, você vai pegar uma plantinha, uma plantinha verde, tá certo? bem verdinha, uma folha, tá? eu não sei se solta aqui, mas tem que ser de verdade, certo? olha, uma folhinha e você vai embalar aqui, olha, o nome da criatura certo? embalou você vai deixar vai embalar direitinho, viu? enrolar o nome dele tem que estar pra dentro tá certo? vai pegar uma vela branca branca Ciganinha, posso usar outra vela? pode usar uma vela verde mas, como muita gente não tem acesso a vela verde use a vela branca, tá certo? e você vai pedir ao Exu da Mata que ele corra a gira por onde ele estiver que saia da mata e vá atrás dessa pessoa que vá que mexa com a cabeça dele mexa com a cabeça dela e faça voltar pra você que quando a vela acabar de queimar que ele volte pra mata que a missão dele já foi cumprida tá certo? quando essa vela estiver acesa você vai acender vai pegar o ponto e vai entregar ao Exu da Mata você vai acender e vai dizer Exu da Mata a vela é sua aí você vai dizer vai pedir a ele Exu da Mata corra a gira saia do seu local e vá atrás de fulano você vai dizer o nome dele, né? traga ele pra mim onde ele estiver vá buscar ele traga ele desesperado louco pra ficar comigo você pode pedir pode pedir o que você quiser o que você quiser e diga quando essa vela acabar você vai voltar pra Mata e meu amor vai voltar pra mim certo? a vela acabou de queimar você joga essa plantinha aqui você vai pegar e vai botar no vazio onde ela estava enrolada com o nome mesmo tá certo, meus amores? essa simpatia é sensacional Exu da Mata, minha gente ela é incrível então já dá aquele like se inscreve no canal compartilha o vídeo que é muito importante beijo, beijo e tchau, tchau que paixão lá nos abençoe sempre, meus amados